Foi uma corrida bastante difícil, com subidas e descidas, com chuva, foi igual para todos. Estou contente pela minha prestação e foi o combinado do trabalho todo que eu fiz durante este tempo todo e estou muito contente. Na primeira parte andei a controlar um pouco mais devagar para depois na segunda parte atacar. Ficou fixe e deu um bom resultado. Muito contente e levo todo o amor, o carinho de todos aqui do Brasil, da comitiva. Foi espetacular. O desporto tem todo o nosso apoio.